Música O EBS telespectadores da Lagoa TV registraram nesta semana o descarte regular de lixo na rua José Carlos Rodrigues de estrada que liga os centros da cidade a Pim Veste Livros, entulhos, móveis e roupas são apenas alguns objetos jogados na beira da estrada Com as fortes chuvas que atingiram o município esse tipo de descarte contribui ainda mais para o risco de alagamentos contribua com a Secretaria do Meio Ambiente realiza o descarte correto em alguma estação de transbordo credenciada A não realização do descarte correto se caracteriza crime ambiental previsto em lei e possível de multa para quem for flagrado realizando este tipo de crime Música